Pô, Malu. Não! Não, não. Pô, Malu. Pô, Malu. Pô, Malu. Pô, Malu. Pô, Malu. Assegne. Sedem. Sedem. Sedem, porra de mim e comadão. Vamos a ver comadão. Comadão, dizem. Temos um pouco. Temos um pouco. Temos um pouco. Podeve ser bem. Atenção. Atenção! É um pouco por ali. Vamos lá.